Final de semana a pista é nossa, manda vir uma de longe Sai da frente capucana, quem quer capaçanel O bonde tudo de carro importado, bem trajado e bem cheiroso Manda vir balada rosa, whisky, água de coco Comunidade tá mó paz e o nosso mano tirou onda Deu um baque ponta a ponta por mora, vê que tá de boa A equipe tá montada e a barraca pra todo lado O bi não para de chegar, são mulheres de outro estado E quem desacreditou, tô nem aí, pobre, meteu Nosso barco navegou, porque a favela venceu Ela quer coro de verdade, gosta da putaria, é uma sacanagem Depois que eu postei no status, viu que o pai tá online Fazer muito com de academia pra comer ainda, seu idiota Vai cruzar muito ainda nessa porra, cara Ela quer coro de verdade, gosta da putaria, é uma sacanagem Depois que eu postei no status, viu que o pai tá online Ela quer coro de verdade, gosta da putaria, é uma sacanagem Depois que eu postei no status, viu que o pai tá online Ela quer coro de verdade, gosta da putaria, é uma sacanagem Depois que eu postei no status, viu que o pai tá online Final de semana a pista é nossa, manda vir uma de longe Sai da frente, capuca, é quem tá passando é o bonde Tudo de carro importado, bem trajado e bem cheiroso Manda vim balada rosa, whisky, água de coco Comunidade Itamapaz e o nosso mano tirou onda Deu um barco ponta a ponta por mora, vê que tá de boa A equipe tá montada e a barraca pra todo lado O bi não para de chegar, só mulher e de outro estado Ela quer coro de verdade, gosta da putaria, é uma sacanagem Depois que eu postei no status, viu que o pai tá online Ela quer coro de verdade, gosta da putaria, é uma sacanagem Depois que eu postei no status, viu que o pai tá online Ela quer coro de verdade, gosta da putaria, é uma sacanagem Depois que eu postei no status, viu que o pai tá online Ela quer coro de verdade, gosta da putaria, é uma sacanagem Depois que eu postei no status, viu que o pai tá online